Música Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV LERD. Abrimos essa edição com a exposição Arte Cribal Africana, que está em cartaz no Palácio Tiradentes. A exposição do escritor e colecionador Maciel de Aguiar conta com cerca de 100 obras raras que foram criadas por civilizações do continente africano entre os séculos XVII e XX. Elas fazem parte do acervo de quase 4 mil peças do África Brasil Museu Intercontinental localizado na cidade de São Mateus, no Espírito Santo. E tem mais! Você também pode conferir a exposição contra a violência racial Africanidades, a amostra fotográfica que é fruto do projeto de mesmo nome realizado no CIEP Arão Steinbruck, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que tem como objetivo combater a violência racial na escola. As exposições ficam abertas de segunda a sexta, das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde. A entrada é gratuita. E para o público infantil, tem programação no Teatro Municipal Domingos Oliveira, com a peça A Máquina do Tempo. De forma lúdica e com canções autorais, o ator e músico Gui Stutz narra a história de um menino que, para entender o mundo de hoje, resolve usar objetos que tem em seu próprio quarto para construir uma máquina que permita viajar ao passado em busca de respostas. Você pode conferir o espetáculo até o dia 28 de julho, aos sábados e domingos, às 4 horas da tarde. No Rio, a banda mais bonita da cidade faz show de lançamento do seu álbum O Futuro Já Está Acontecendo. A banda, que ficou conhecida com a música Oração, se apresenta nesta sexta, às 9 horas da noite, no Dolores Club, na Lapa. E neste sábado, Samba Bangu recebe o cantor e compositor Mauro Diniz. Filho de um dos renomados compositores da música popular brasileira, o saudoso porto elenco e monarco, Mauro tem em seu repertório canções de sucesso, como te gosto, loucuras de uma paixão, papel de pão, nova esperança, sorriu pra mim, dolores e muito mais. E tem recado pra vocês. Olá, gente. Aqui Mauro Diniz falando pra deixar um recado e um convite pra vocês. Dia 20 de julho, eu estarei no aniversário de 3 anos, Samba Bangu. Aguardo vocês. Um abraço e Deus abençoe a todos. O evento acontece a partir das 2 horas da tarde. No ano em que completaria 85 anos de vida, o renomado cineasta americano Peter Bogdanovich é homenageado em uma retrospectiva inédita no Rio de Janeiro. Peter Bogdanovich, Uma Vida para o Cinema, fica em cartaz na Caixa Cultural a partir do dia 23 de julho e vai até o dia 24 de agosto com exibição de 13 longas metragens, debates e uma aula com Hernani Refner, diretor da Cinemateca do MAM. Dentro da programação também está a distribuição de um catálogo especial com textos inéditos sobre o cineasta ainda pouco estudado no Brasil. A entrada é gratuita e você pode conferir as informações detalhadas sobre a mostra no site da Caixa Cultural. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro completa 115 anos e na programação a obra de Giacomo Puccini e o Prítico. Composta por três óperas em um mato, de estilos e ambientes concrastantes e o Prítico é uma homenagem ao centenário de falecimento de Puccini. O elenco conta com grandes nomes da ópera e também com a participação do coro e orquestra sinfônica do Teatro Municipal. A concepção e direção cênica são de Pablo Maritano sobre a regência de Carlos Vieux. As apresentações acontecem nos dias 19, 25 e 27 de julho, às 7 horas da noite e no dia 21, às 5 horas da tarde. A Agenda Cultural fica por aqui. Até semana que vem. TV Alerj, o canal do povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho